Se você se inscreveu aqui no canal esperando pegar aquele Shiny, esse vídeo é pra você. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí agora que o Shiny é garantido. Exatamente, meu amigo. Pra você que se inscreveu aqui no canal esperando o Shiny ter uma novidade pra você, assim como outras novidades sobre coisas que irão acontecer no mês de abril em Pokémon GO. Esse vídeo tá recheado, fica nele até o final pra você se informar de todas as novidades que saíram até agora. Começando com essa arte maravilhosa do nosso amigo Caio, jogada excelente, para nos dizer que no dia 10 de abril teremos mais um dia comunitário. E dessa vez o destaque será Mud Keep, meus amigos. Exatamente. Já tivemos um dia comunitário clássico esse ano, que foi do Bubassauro. E agora vamos ter o dia comunitário clássico do Mud Keep. Então vamos ter dois dias da comunidade no mês de abril, o que é bem interessante pra quem tá jogando. Então teremos aqui Mud Keep aparecendo das 14h às 17h. Mais uma vez um dia comunitário com 3h de duração. Mas se tratando do clássico, do dia comunitário clássico, o do Bubassauro também durou apenas 3h, né? Então esse daqui vai durar das 14h às 17h. 15h, 16h, 17h, 3h de evento, beleza? Tá aqui a família Shine, né? Mud Keep, Marstomp e Swampert. Pra você que joga o PVP, o Swampert é um Pokémon interessante, tá? Então se você conseguir aquele chundo aí, mano, vai brilhar no PVP rosão ainda. Tá por rosão, tá? Temos aqui 3x XP por captura. Então, dia 10 de abril, meu amigo, se prepare. Prepara o Lucky Egg. Prepara o Lucky Egg. Reserva aquele Lucky Egg pra você jogar as 3h de evento com o Lucky Egg ligadinho pra você garantir aí 6x de XP por captura. É muito XP. Vai dar pra ganhar bastante XP. Os incensos e os módulos a atrair vão durar o evento inteiro. Então vão ter aí 3h de duração. E o Golpe Legacy, o ataque exclusivo desse dia da comunidade, será o Hidrocanhão. Se você evoluir o Marstomp para Swampert, até não tem nada informando que é até 2h após o evento. Mas geralmente são até 2h após o evento. Vou informar vocês com mais clareza, mais perto do evento, tá? Então fica tranquilo aí que mais próximo do evento eu trago mais informações pra vocês. Fiquem de olho aqui no canal. E tirando até 5 fotos durante essas 3h, você pode ter aí 5, 3, 3, 5. Você vai ter 5 encontros com Mud Keep podendo ser Shine, tá? Então aproveite todos os recursos, todas as possibilidades que você tem pra pegar Shine nesse dia. As utilize, beleza? Temos aqui o combo especial com 15 ultra-bolas, 15 kx, 1 passe de raid. Ó, 1 passe de raid, mano. 1 passe de raid e 1 MT de Elite ágil por 850 moedas. Não sei. Não sei, tá? E a pesquisa especial custa 1,90. Dessa vez a gente saiu na vantagem porque lá fora custa 100 dólares. Tô zoando. Na realidade, isso aqui foi um erro que saiu aqui na tradução por 100 dólares o equivalente ao moeda local. Tá bom. Se fosse aqui ia custar os 6 mil reais, né? O passe aqui. Não, mas tá errado, tá, gente? O valor tá errado aqui no site. É 1 dólar. Com certeza é 1 dólar, assim como os outros dias da comunidade. A gente usa até pra fazer uma brincadeira aqui, mas é brincadeira mesmo, tá? Custa 1,90. Uma pesquisa especial pra você jogar. E como sempre, teremos aí 30 Ultra Balls gratuitas na loja pra você recuperar, beleza? Então, aproveite. Não deixe de aproveitar este bônus exclusivo. Esse bônus não. Esse dia comunitário exclusivo que vai ser no dia 10 de abril. E a gente vai fazer esse dia da comunidade juntos, tá? Pra você que tá jogando hoje, não se esqueça de pegar o passe por uma poké moeda na loja. Uma poké moeda, você pega aquele passezinho de raid à distância pra você fazer aquela raid marota de Tapu Lele e conseguir registrar aí mais um tapo na sua temporada de Alola, que é essa temporada incrível que está acontecendo no jogo. Essa caixa fica disponível até o dia 4 de abril. Então, aproveite. Pegue ela agora na loja por apenas uma poké moeda, beleza? E, galera, olha só. Tivemos aqui, então, a confirmação aí das 4 horas do elefante que teremos no mês de abril. Começando por Stank, depois teremos Banelbi, Odish e Xerrim. Só lembrando que amanhã tem a última hora do holofote do mês de março, tá? Gente, eu tô perdidinho nos meses desse ano. Tá passando muito rápido. Ó, você tá achando que tá passando rápido? Então, é o seguinte. Amanhã teremos Paras, tá? Paras é o destaque da hora do holofote. E eu tô lembrando aqui da galera que comentou no outro vídeo. Teve muito comentário da galera que falou, vim pelo Arceus, vim pelo Arceus. Galera, eu dei coração em todo mundo que entrou na brincadeira e deixou lá o like no vídeo e o comentário falando que vim pelo Arceus cair no bait. Foi uma brincadeira. Espero que vocês entendam aí. Foi muito divertido, tá? E eu deixei lá coração pra todo mundo que falou que veio pelo Arceus. Meu Deus, tem uma aranha gigante ali, velho. Você é louco? Tem uma aranha gigante aqui, gente. Preciso limpar esse escritório. Está uma bagunça. Vamos voltar aqui, então. Então, teremos Stank no dia 5 com o dobro de doces por transferência. Banelby no dia 12 com o dobro de XP por evolução. 19 de abril, Odish, dobro de poeira por caspisturas. E Xerim no dia 26 de abril com o dobro de XP por captura. Só lembrando que Shine nós teremos Banelby e Odish disponível de acordo com a imagem do nosso amigo Caio. E agora eu preciso dar um recado pra você porque eu estou em live agora, neste momento, meu amigo. É só você acessar, tá aqui do outro lado, tá aqui do lado, ó. Acesse agora e vai pra live. Eu estou em live agora, jogando. Vamos trocar uma ideia. Como virou uma bagunça, eu precisei mudar o horário do vídeo no YouTube pra noite. Então, as lives estão sendo aqui, tá? Vai agora pra live. Eu estou em live agora, mano. Agora. É só você ir pra lá agora, beleza? Bora pra live. Vamos trocar ideia que vai ser divertido pra caramba. Te espero. Galera, chega lá e manda no chat. Vim do vídeo. Que eu vou mandar um salve pra você especial lá. Então chega lá e fala. Vim do vídeo. Vim pela live pelo vídeo. Vim pelo vídeo pela live. Não. Só chega lá e fala. Vim do vídeo pra eu saber que você assistiu o vídeo e já chegou lá no canal. Beleza? Então vai agora pra live. E galera, esses então serão aí os nossos lendários do mês de abril. Gostei? Não. Mas é o que tem pra hoje. Então teremos Tundurus na sua forma Tyrion, Landurus na sua forma Tyrion. Os dois disponíveis aí nas suas formas Shiny. Eu não lembro se eu tenho eles Shiny. Eu acho que eu só tenho Tornados. Então vai ser uma boa oportunidade aí de eu pegar os dois também, né? Tapa o bulo do dia 12 ao dia 26. Mais um Tapa pra você registrar o terceiro. Ficando aí só faltando o Tapa o Fini mais pro final da temporada. E as Mega Evoluções. Temos Manectric, Pidgeot e uma Mega Evolução que ainda não foi anunciada para o dia 29 de abril até o dia 3 de maio. Se preparem, meus amigos. Na descoberta extraordinária, vamos ter Maruak de Alola disponível também na sua versão Shiny. Com alguns itens garantidos. 2 mil de Poeira Estelar, que eu quase esqueci o nome desse negócio que eu ia falar XP, mas o XP está com o de cá. E a 3 mil, né? Poeira Estelar, 2 mil. E os itens surpresas podem ser estes daqui, tá? Eles são aleatórios, meus amigos. E pra vocês que jogam Pokémon Unite, tivemos aí uma atualização na madrugada. Exatamente, pra quem gosta, pra quem não gosta, né? Pra quem não gosta de enfrentar Duraludon, ficou feliz. Pra quem gosta de jogar de Duraludon, ficou triste. Tivemos um Nerf aí no personagem, no Pokémon. Olha, ataques e atributos ajustados. Ataque básico, alcance reduzido. Ataque potenciado, correções de erros. Metal, pesado. Recarga aumentada, correção de erros. Pulso do Dragão foi Nerfado também. Causa menos dano. Duração de efeitos nos oponentes reduzida. E teve correções de erros também. O Canhão de Flash teve correção de erros. Movimento Unite também teve correções de erros. Já na NTS e a Lola, adoram jogar com ela. Teve o Véu de Aurora. Ó, efeitos no usuário enfraquecidos. E teve algumas correções de erros também. E o Mr. Mime teve aqui troca de defesa. Troca de defesa plus. Teve correções de erros, tá? Então a gente teve alguns ataques nerfados aqui nesses personagens. Fico triste porque gosto de jogar com os dois. Mas vamos ver se faz alguma diferença. Acredito que no nível de jogador que eu estou jogando não deve me atrapalhar tanto. Mas vamos ver como que vai ser essa adaptação, né? Eu quero ver como é que eu vou me adaptar aí com o personagem. Não é possível que o personagem ficou ruim. Eu acho que não. Vamos experimentar e ver qual é que é. Não é mesmo, galera? Então não se esqueça, eu tô em live agora. É só você vir pra live. Vamos trocar ideia. Te espero lá. Até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você. E... Falou!